Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de mais de 70 livros na área da informática Criador aqui do nosso canal de cursos no YouTube e também criador do site juliobatiste.com.br A sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 Trago para vocês uma nova série de videoaulas grátis aqui no nosso canal do YouTube Que é um curso de Excel para quem não sabe absolutamente nada do Excel Esta série vai ter 500 ou mais videoaulas bem detalhadas com muitos exemplos práticos Todas estas aulas foram gravadas com base em conteúdo deste livro de minha autoria Este livro é conhecido como a Bíblia do Excel É um livro que aplica-se ao Excel 2013, 16, 19 ou o Excel 365 É um livraço com 1.704 páginas E se você comprar o livro através deste link aqui Além de me ajudar, você recebe de bônus um curso online Que é a Universidade Prática do Excel com 925 videoaulas É um curso online com suporte a dúvidas e com certificado de conclusão Vou deixar este link aqui para vocês no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo Quem puder dar essa força, eu agradeço ao adquirir o livro e aí você ganha esse super bônus Valeu? Então vamos a mais uma lição desta série e um excelente estudo a todos Bem, então feita aí as devidas apresentações Agora nós vamos para a lição 1 Onde eu vou apresentar para você o Excel Uma coisa importante te dizer é que esta lição é meio que 100% teórica A gente vai apenas fazer aqui uma teoria para você Primeiro nós vamos responder a pergunta O que é o Excel? O Excel 2016 é um software Um programa de computador para criação e manutenção de planilhas eletrônicas Então para você entender melhor o que é uma planilha eletrônica E quando nós devemos utilizar o Microsoft Excel Você vai considerar a seguinte analogia Utilize o Microsoft Excel para você resolver um problema que manualmente Sem usar computador você resolveria utilizando os seguintes instrumentos Você ia precisar de um papel, você ia precisar de um lápis Você ia precisar de uma borracha e também você ia precisar de uma calculadora Entendeu? Então, ou seja, quando você imaginar o Excel Imagina que tudo, essas quatro coisas que você tem aqui Ou seja, você vai fazer um cálculo, um somatório Para você pegar um somatório, ou você usaria uma calculadora Ou você pegaria um lápis e um papel E saia somando O Excel já faz isso para nós Então ele é uma planilha onde você vai Entrar com dados Você vai escolher determinadas funções Dependendo daquilo que você quer fazer E o Excel Como resultado final Ele traz para você O retorno daquilo ali que você solicitou Beleza? Bem, o Excel permite, além da manipulação de cálculos em planilhas A inclusão também de gráficos criados com base de dados da planilha Então eles podem também ser criados planilhas de cálculo para orçamentos Previsões Planejamentos para investimentos futuros E diversos tipos de tabelas Controle de gastos Controle de caixa e etc Pessoal, o Excel é muito, muito interessante No entanto Apesar de ser grandioso Você precisa conhecer Como fazer isso Você precisa entender como fazer isso Existem muitas coisas envolvidas aqui Para você chegar no resultado esperado E é exatamente o foco desse curso E é por isso que nós organizamos Passo a passo Exatamente para que você chegue Ao conhecimento e à plenitude Daquilo que o Excel pode fazer por você Agora, um aviso importante Um erro bastante comum É tentar utilizar o Excel Para resolver problemas típicos de banco de dados E eu queria muito que você prestasse atenção nisso Que em se tratando de banco de dados Existe uma complexidade maior Então nesse ponto O Excel já não é indicado Então vamos lá Por exemplo Você quer fazer um controle de processos Ou seja, deseja cadastrar o número do processo A data de entrada Datas e locais de movimentação E demais informações referentes ao processo Depois Você quer fazer pesquisas complexas Nos dados armazenados Como por exemplo Pesquisar pelo número do processo Pelo nome do responsável Pelo CNPJ e etc Então esse tipo de problema Ele não é adequado Para você usar o Excel Por quê? Porque aí nós já temos um problema típico de banco de dados Então nesse caso A ferramenta mais indicada da Microsoft Não é o Excel E sim o Access Por quê? Porque o Access trabalha exatamente com isso Com manipulação de banco de dados O Excel por sua vez Nesse caso aqui Já não seria assim tão interessante Agora Vamos imaginar Que você tem uma pequena empresa Com cinco funcionários E que você deseja automatizar O cálculo de impostos e salários Então esse é um exemplo típico Que pode facilmente Ser solucionado Com a utilização De uma planilha do Excel Então de uma maneira geral Eu utilizo o seguinte critério Se a planilha que eu estou criando Terá mais do que 25 mil linhas Ou apresenta necessidade de cálculos E pesquisas muito complexas Pode ser melhor solucionar o problema Utilizando um banco de dados Ao invés de uma planilha do Excel Um outro exemplo típico Onde eu uso um banco de dados O uso do banco de dados é mais adequado É quando o problema envolve Várias tabelas As quais se relacionam entre si Por exemplo Vamos imaginar um sistema de pedido No sistema de pedido Para você poder fazer um pedido Você vai precisar De uma tabela para pedido Outra tabela Com os detalhes daquele pedido Veja, quando você faz um pedido Não tem lá a data do pedido A hora do pedido E o valor total? Pois é E aí também você tem embaixo o que? Os detalhes do pedido Ou seja, os itens do pedido Só que aqueles itens do pedido São formados pelo que? São formados por produtos E quem compra os produtos? São clientes E quem é que fornece os produtos para os clientes? Os fornecedores E assim por diante Então como você pode ver aqui Há uma certa complexidade E um relacionamento entre muitas tabelas Então nesse caso O Excel já não é indicado para você utilizar Você pode até conseguir Mas vai chegar uma hora Que vai ter uma certa limitação Ou seja, que você vai querer exigir Da ferramenta E a ferramenta não vai dar para você O resultado que você precisa Por quê? Porque aí você tem Para resolver esse problema A Microsoft tem uma outra solução Nesse caso seria o Access Não necessariamente mais o Excel Então esse é um problema de banco de dados E não se deve tentar solucioná-lo usando o Excel Claro que o Excel tem centenas Ou melhor, milhares de outros recursos Que permite-se o seu uso para análise de dados Implementação de cálculos complexos Criação de tabelas E gráfico dinâmico Enfim, bem mais do que uma simples planilha Mas acredita em mim E nos meus 25 anos de experiência na área Banco de dados é com o Access E não com o Excel Então quando você for utilizar De fato uma planilha do Excel Analise se realmente Aquilo que você vai utilizar Exige um Excel Ou a necessidade de manipulação De banco de dados Beleza? Então ficamos por aqui Na próxima lição a gente continua Que bom que você assistiu o vídeo até o final Este vídeo é uma das 500 ou mais lições Do nosso curso de Excel Para quem não sabe absolutamente nada de Excel Farei o máximo esforço para toda semana Publicar de 1 a 2 novos vídeos deste curso Lembra você sempre Que estas lições foram gravadas Com base em conteúdo Desse livro aqui de minha autoria Esse livro é conhecido como A Bíblia do Excel Embora ele seja baseado no Excel 2016 Ou seja, os exemplos foram feitos no Excel 2016 Você pode acompanhar todo o livro Usando Excel 2013 Excel 2016 Excel 2019 Excel 365 É 100% compatível E aplica-se a todas estas versões do Excel Ele é um curso completasso Vá desde o não sei nada de Excel Até a criação de sistemas Usando programação VBA no Excel É um livraço com 1.704 páginas E eu preparei uma promoção especial Para quem me acompanha aqui no YouTube Para você que me acompanha aqui no YouTube Tem este link aqui Este link está também fixado no primeiro comentário Abaixo do vídeo Comprando através deste link Além do livro Que vai pelos Correios Você ganha acesso Ao meu curso online Chamado de Universidade Prática do Excel É um curso com 925 videoaulas Que vai também do zero ao VBA E são exemplos diferentes Complementares em relação ao que tem no livro E este curso online de bônus Com 925 videoaulas Você tem esse suporte a dúvidas E certificado de conclusão no curso Então se você puder comprar o livro Para me dar uma força Para manter o canal E também manter o site Eu agradeço O link é este aqui Repito Está fixado no primeiro comentário Abaixo do vídeo E outras maneiras de vocês me apoiarem É Inscrevendo-se aqui no canal Tem um botão inscrever-se Clica nele Aciona Marca ali o sininho Para receber os avisos Aí toda vez que eu publicar Um novo vídeo aqui no canal Você recebe um aviso no teu e-mail Sobre a disponibilidade do vídeo Teve dúvidas sobre Os exemplos que estão no vídeo Tem sugestões Críticas Elogios Utilizem por favor O campo comentário Dentro do tempo disponível Eu respondo a todos os comentários Colocados aqui no canal E são muitos comentários Mas eles me ajudam muito Me trazem novas ideias E ajudam A que eu possa interagir com vocês E se tiverem um tempinho Me ajudem a divulgar este conteúdo Esta série de 500 ou mais Aulas de Excel Para quem não sabe Absolutamente nada de Excel Compartilhando o link dos vídeos Através do Facebook Do Twitter Do WhatsApp Do Telegram Do YouTube Mandando um e-mail Para os seus amigos Para os colegas de trabalho Enfim Me ajudem na divulgação Desse conteúdo Mais compartilhamentos Mais comentários Mais vídeos E mais rapidamente Eu trago lições gratuitas Aqui para vocês Valeu? Agradeço imensamente Quem me acompanhou até aqui E até a nossa próxima lição E até a próxima lição E até a próxima lição